Música Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vou começar um vlog rapidinho de fazendo a janta. Tá eu e o Lucas aqui, cadê o Lucas? Hello meninas! Se mostra, miado. Acabei de sair do banhozinho, que eu tomei um banho pra dar uma refrescada. Vinha um amigo nosso aqui em casa hoje, a gente ia beber um pouco, ia fofocar, mas eu e o Lucas, durante o dia, a gente comemos alguma coisa que não deu bom. O Lucas foi no mercado, ele teve que cagar no meio do mercado, né Lucas? Com o dia ré, os dois, mentiria. Eu cheguei em casa agora, faz tipo uma meia hora, gente, real, eu mijei pelo cu. Não é modo de dizer, eu mijei pelo rabo, tipo, saiu assim, ó. E a vontade era de já deitar na cama e, mano, vou dormir, vou dormir até amanhã, ou ligar pro iFood e pedir alguma coisa, né? O Lucas mesmo falou, ai, é... Cara, ó, eu frito um ovo, alguma coisa, só que eu falei, não, a gente tá zoado, então a gente tem que comer, né? Então eu vou fazer aqui uma janta rapidinho com vocês, vocês vão ver. A cozinha tá uma zona, com a graça do senhor, a minha faxineira vai vir amanhã, porque eu não ia ter condições físicas e psicológicas de limpar tudo isso agora. Então a gente vai fazer aqui, gente, uma comidinha normal mesmo, do dia a dia. Vou fazer um arroz, feijão, a gente sempre tem congelado no freezer, que eu vou até colocar ele agora no micro-ondas pra descongelar. Eu não sou fã de micro-ondas, vocês sabem, né? Pelo menos quem me acompanha sabe que eu já falei algumas vezes. Várias pesquisas que dizem que os micro-ondas, o alimento é uma coisa que não faz bem. Antigamente falavam que era cancerígeno, né? Os micro-ondas, essa história já foi desmentida, mas uma coisa que diz é que as micro-ondas, os micro-ondas, ele quebra. Não sei direito se são as moléculas dos alimentos ou alguma coisa assim, então acaba perdendo as propriedades. Então, por exemplo, eu coloco uma carne no micro-ondas, ela não vai ter as mesmas propriedades do que uma carne que é aquecida ou feita na panela. Então é como se você estivesse consumindo só a sustância, não estivesse consumindo as vitaminas, sabe? Bom, já tô fritando um alho aqui pra fazer o arroz. O meu feijão, não lembro se ele tá temperado, como o alho nunca é demais, então eu vou fritar um alho também pra fazer um feijão. A gente decidiu fazer a janta bem assim, de última hora mesmo. Por isso que o feijão tá congelado. A carne aqui, ó, tem uma carne moída congelada aqui, e eu vou pegar ela congelada mesmo. Eu aconselho que você peça pra moer assim. É muito bom. Ele tem bastante gordura, então a carne fica com bastante sabor. E eu vou descongelar a carne moída na própria panela mesmo. Isso aqui eu não vou pôr no micro-ondas, não. O cheiro é maravilhoso. Nossa, alho... Só o cheiro do alho, eu já como só o cheiro. Perfeito, né? A gente faz um arroz rapidinho. Mostra bem aqui, Ana. Às vezes é isso também, amiga. Às vezes a gente fica muito sem comer arroz, né? É, né? Porque faz tempo que eu não como arroz. Sem comer uma comida, na verdade... Sustância, né? Porque eu tenho comido, assim, comida normal. Muito lanche também, né? É, muito lanche, mas às vezes eu peço de lugar. Não é muito bom, sabe? Esse negócio ali de ficar vivendo de iFood. Vou abaixar o fogo, que dá essa carne e vai descongelando. Vai soltando água e tudo. Eu vou colocar um pouquinho de água pra não queimar. Eu tô de Havaiana, porque eu acabei de ir na podóloga. Tô bem de frio no pé. Eu também tô. Só que eu não fui na podóloga, Ana. Vou colocar sal. O arroz tá indo da forma mais simples possível. Sem receita, sem nada. Só pra... É, na verdade, eu sempre uso medida pra fazer arroz, né? A quantidade de arroz, o dobro de água. Aqui eu não medi. Então eu vou no olhômetro mesmo. Não, mas você tem uma noção já, né? É, tem uma noção. De olhar o tanto de água, assim, eu já meio que consigo imaginar. Ai, você lá tá tocando. Vamos ver, minha mãe. Tinha vontade não tá lá. Alô? Alô? Oi, mãe, tudo bem? Mãe! É engraçado como o velho nunca consegue fazer nem ligação direito. A minha mãe falou que tá gravando pro canal e chamou a gente pra jantar lá. Só que agora já tá tarde demais. Mãe, você demorou pra responder, agora eu tô fazendo a janta já. Não vou descer não, valeu. Gente, acabei de ver que o meu feijãozinho aqui, ó, ele tá super caprichado. Nem precisava ter que colocar desse alho. Apesar que alho nunca é demais, né? Ó, tô ligando pra minha mãe aqui. Olha o tanto de... Amigo, acho que é muita comida pra nós dois, mas enfim, né? Ah, a gente vai arregaçar. Faz tempo que a gente não come gostoso. É, né? Uhum, de arregaçar. Ah, e agora eu ligo pra ela e ela não atende, ó. É de cagar no pau um negócio desse. Aí eu ligo pra ela e ela não atende. E ela vai te ligar. Oi, mãe. Oi, fala. Fala o quê? Você que tava me ligando? Ah, eu acho que ele ficou errado. Amanhã? Hã? Eu acho que eu vou mandar verigelas, é... Laver de verigelas. O baiano vai vir aqui em casa amanhã. Ah, é? É, qualquer coisa eu te aviso. Ó, gente, o Lucas tá aqui maravilhoso lavando negui. Cebolinha, comprei dois macos. A gente não vai usar muito agora, vou usar só um pouco. Só que já que vai lavar, já aproveita pra lavar tudo de uma vez, né? O arroz aqui já tá na hora de tampar. O feijão já tá praticamente descongelado, ó. Eu falei pra vocês que essa carne moída aqui, já sei que é uma carne de segunda. Quem me acompanha sabe que eu sempre coloco vinagre na carne de segunda. Pra ela tirar um pouquinho o sabor. Só que eu tô sem vinagre aqui, eu tô com vinagre aqui pra acabar de ver. Mas é vinagre de arroz, não é o ideal. Então eu vou espremer o limão aqui, ó. Que ele tira um pouco do gosto forte, a carne de segunda, ela tem o gosto bem forte. De gordura? Um gosto forte mesmo, gosto de carne, sabe? Se você coloca um limão, um vinagre, ele tira um pouco desse sabor forte. O Lucas lavou uma alface ali, que a gente já fez uma saladinha de alface, né? Eu vou colocar agora aqui na minha carne, vou colocar alho. Bastante alho. Alho é gostoso. Eu sempre deixo salsinha congelada no meu freezer. Então eu vou colocar bastante. Vou colocar também as no moto. Eu sou japonesa, né? Então as no moto. É tudo nessa vida. Vou colocar shoyu. A carne já tá frita, tá? Talvez eu tenha exagerado no shoyu. Talvez eu tenha exagerado no shoyu. Mas shoyu é gostoso. Eu gosto, você gosta. É. Ficou certo. E, gente, é japonês assim, coloca shoyu em tudo mesmo. Na carne. Minha mãe faz vagem, coloca shoyu. Carne moída na casa dos meus pais sempre teve shoyu. O que mais que eu posso colocar de tempero? Eu sempre faço assim. Eu abro a minha garota de tempero e eu coloco o que dá vontade. Colocar a pimenta do reino que é bom. Pimenta do reino também realça o sabor. Deixa eu ver o que mais que eu posso pôr aqui. Acho que eu vou pôr só isso mesmo. Não vou inventar muito não. Só o shoyu por si só ele já tem um sabor bem bom, né? Vamos ver como é que tá o feijão. Se ele já descongelou. Ah, ó, descongelou. Ó, que feijão bonito, gente. Bem bonito, clarinho, né? Normalmente feijão de outro dia não é assim. É porque tava congelado, né? Você vai esperar se o shoyu evaporar? É isso? É, eu vou deixar ele dar uma evaporadinha. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu vou colocar nessa carne moída. O Lucas acabou de lavar toda a cebolinha pra mim, toda a cebolinha. Eu vou colocar o talo da cebolinha, que é essa parte branca. A cebolinha aqui, no caso, ela não vai ser um temperinho, né? Ela vai ser um ingrediente. Vai ser a nossa verdurinha. Em vez de eu colocar um espinafre, em vez de eu colocar uma vagem, em vez de eu colocar um pimentão. A casa dos meus pais sempre come carne moída com algum vegetal, sabe? Como não tinha nada aqui na minha geladeira, só tinha esse negui. Então, o negui será a nossa verdurinha da carne moída refogada, né, Lucas? Ó, o Lucas tá picando a cebolinha pra mim, pra congelar. Ensinei ele o jeito que eu gosto que corta. Com a tesoura eu acho bem fácil, a gente prefere com a faca. E vai cortando assim, ó, de atravessado. Que daí ele fica nesse formato. É assim que eu gosto do negui. Aqui tá o talo da alface, que a gata ama, então ela vai comer. Fica. Vem. Olha que gostoso! Enquanto o Lucas terminar de picar lá a cebolinha, eu vou rasgar a alface aqui. Ai, deixa eu pegar esse. Pra gente comer uma saladinha de alface. Tanto eu quanto o Lucas, a gente é louco pra alface, né, Lucas? É, sim. Ai, tão gostoso, gente. Mas você come na sua casa e tem alface em toda a refeição, Lucas? Não é, eu não. Você não tem uma salada, na verdade. Não necessariamente. Tomático, fino. Entendi. Não gosto lá, que é esse, porque senão você não gosta. Não gosto ou o que é que você não gosta? Esse aí é um branquinho da borda vermelha. Rabanete. Rabanete. Adoro rabanete. Eu gosto de cobre. Eu adoro rabanete, mas eu acho que desde quando eu casei, não comprei nenhuma vez aqui em casa, acredito? Eu comia bastante na casa dos meus pais. Tem dois tipos de alface aqui, tá? Alface crespa, que eu amo. E alface americana, que eu também amo. Eu vou temperar essa alface aqui com um tiquinho de azeite. Delícia, azeite. Um tiquinho, eu coloco meio vinho. Ah, ginomoto, delícia, gostoso. Um tiquinho de shoyu. Gostoso demais, demais. Gostoso demais. Olha só, essa vasilha toda aqui, pra mim e pro Lucas, a gente vai comer tudo, né, Lucas? Nossa, hoje eu vou regressar de comer. Nossa. A gente tava querendo comer uma comidinha assim, caseira, sabe? Eu, Lucas, a gente tem comido muita besteira, sabe? A gente tem comido mais assim. Na minha irmã, é verdade. Mas, é. Mas foi semana passada, né? Hum! Foi assim mesmo? Hum! Nossa, alface assim fica muito bom. Eu vou guardar essa alface que sobrou, pra comer outro dia, né, pôr na geladeira ela. E vou fritar um ovinho pra gente. O Lucas já comeu ovo hoje, né? Já. Você quebrou seu jejum com ovo. É, quebrei não, já tava de jejum, fazia 14 horas. É, então, você quebrou o jejum com ovo, né? Gente, o melhor alimento pra se quebrar jejum é ovo, viu? Se você faz jejum intermitente e você gosta de ovo, quebre o seu jejum com ovo. Você quer um ovo a dois, Lucas? Pode ser um só, mas é carne. Então, aqui um ovo pra cada. Delícia de ovo, gente. Como eu gosto de ovo. Mas eu gosto de ovo com comida. Comer ele puro, eu confesso que eu não sou muito fã, não. Deixa eu tampar assim. E, ó, gente, como é que ficou a carne. Com a cebolinha aqui. Tá bonita, né? Salada com shoyu. Ó, como é que fica. Pra quem não sabe como é que fica, fica assim. Ó, gente, como ficou o ovo aqui, ó. Eu tampo pra ele cozinhar aquela película de cima, sabe? Agora eu vou dividir o ovo no meio, porque é pra mim e pro Lucas. Olha aqui, o Lucas picou tudo. Agora eu vou mandar pro congelador. E olha aqui como é que ficou, gente. Olha a carne moída, que delícia, ó, com neguinho. O ovinho. O arrozinho. E o feijãozinho, ó. Ó, que delícia. Vamos comer, olha aqui meu pratinho, olha o tanto de alface. Vai, prova aí, Lucas. Carne moída com shoyu. Gostou? Gostou? Foi delícia. Espero que vocês tenham gostado de fazer a janta com a gente. Não demorou nem uma hora pra fazer, acredito, com uns 40 minutos. Isso porque a gente ainda ficou batendo papo, inventou de cortar cebolinha. Isso não é quase de meia hora, né? O feijão já tava pronto. Já tava pronto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de passar alguns minutinhos com a gente. Beijo. Tchau. 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 Se inscreva no canal.